Com vocês, o Baterista! Fala o nome dele. Ô meu, ô meu, peraí, peraí, peraí! Isso é toco de tribo de índio, meu! Bumbum, bá! Bumbum! Ô, ô, ô! Rio, Rio, rock and roll! Vai, canta aí, vamos ver! Eu não sei cantar sem cantar sapato! Ah, bom! Ah! Agora faz você aí, faz um negócio de bateria, vai! Mostra aí! É minha vez agora! Vem pra cadinha, agora ela vai! Presta atenção nela, que agora ela vai dar um show de bateria, hein? Tudo bem! Presta atenção, hein? É claro! Ela vai dar um show de bateria! Claro, ela é! 3, 2, 1, 2, 3, 4!